Gostaria de agradecer a presença de todos os edis e das pessoas aqui na galeria. Invocando a proteção de Deus, dou início a sexta sessão extraordinária do segundo período do segundo ano do primeiro biennial legislativo. Solicito ao primeiro secretário a fazer a verificação dos vereadores presentes. Legenda por Sônia Ruberti Antônio Santos Lopes Cleberson da Silva Dauana Salles Ed Carlos de Almeida Batista Melos Lorena Gonçalves de Jesus Luiz Carlos Dantas Maria Sônia da Silva Pinto Batista Rafael Costa Nogueira Renilza Fernandes Melo Nove vereadores presentes, seu presidente. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, em tempo que solicita o segundo secretário a fazer a leitura da última ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Câmara de vereadores de São Francisco do Conde, biennial 2021-2022, corta a sessão extraordinária do segundo período do primeiro ano do primeiro biennial legislativo, realizado em 7 de dezembro de 2022. Presidente Luiz Carlos Dantas, primeiro secretário Cleberson da Silva, segundo secretário Rafael Costa Nogueira. Ao sétimo dia do mês de dezembro do ano de 2022, às 9h, na sede da Câmara Municipal de São Francisco do Conde, Estado da Bahia. Com o parecimento de dez vereadores. Com o parecimento de unanimidade. Expediente. Comissão de legislação, justiça e redação, parecer número 51-2022. Comissão de educação, cultura, bem-estar social e saúde, parecer número 14-2022. Sobre o projeto de lei executivo, número 21-2022, assunto. Programa pôr na mesa no âmbito de expressos do Conde, autoria por do executivo. Emenda aditiva, número 02-2022, que se tem trato com a lei de lei executivo. Número 34-2022. No ar, assunto. Proposta de amenda aditiva, aprovado de lei número 34-2022. Fecha. Estima receita e fixa despesa, princípio de segurança do Conde, autoria Ed Carlos Vasconcelos. Não houve mais matérias, não houve vereadores inscritos. O vereador Ratan Nogueira solicitou despesa de interdício de tempo para que as matérias oralidas fossem discutidas e votadas no dia da presente sessão extraordinária. Solicitação aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, parecer número 16-2022. Repetitiva, número 1-2022, que se trata o projeto de lei executivo, número 34-2022. Lua, propõe modificado o artigo 5 da lei orçamentária anual para 2022. Autoria, Rosângela Valentim. Reprovado por 7 votos contra e 1 voto favorável. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, parecer número 17-2022, sobre a emenda modificativa 0-2022, que altera o anexo consolidado do projeto de lei executivo, número 34-2022, Lua. Assunto, propõe alteração do artigo 4, inciso 3, autoria, Rosângela Valentim. Reprovado por 7 votos contra e 1 voto favorável. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, parecer número 18-2022. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, parecer número 18-2022, sobre a emenda modificativa 0-2022, que altera o anexo consolidado do projeto de lei executivo, número 034-2022, Lua. Assunto, o anexo do projeto de lei, número 34-2022, passa a ter alterado a seguinte notação orçamentária. Órgão SMS, função 10, saúde, subfunção 133, suporte profilático e terapêutico, código 2084. Funcionamento do Centro de Referência à Saúde da Mulher, Cresan, valor 190 mil, autoria, Rosângela Valentim. Reprovado por 8 votos contra e 1 voto favorável. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, parecer número 19-2022, sobre a emenda modificativa 03-2022, que altera o anexo consolidado do projeto de lei executivo, número 34-2022, Lua. Assunto, o anexo do projeto de lei, número 34-2022, passa a ter alterado a seguinte notação orçamentária. Órgão SMS, função 10, saúde, subfunção 133, suporte profilático e terapêutico, órgão 2081. Funcionamento adequado do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, valor 196 mil e 300. Autoria, Rosângela Valentim. Reprovado por 8 votos contra e 1 voto favorável. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, parecer número 20-2022, sobre a emenda modificativa 04-2022, que altera o anexo consolidado do projeto de lei executivo, número 34-2022, Lua. Assunto, o anexo do projeto de lei, número 34-2022, passa a ter alterado a seguinte notação orçamentária. Órgão SEDES, função 08, assistência social, subfunção 244, assistência comunitária, código 2065, gestão do programa municipal de regulamento social, paz, valor 23 milhões. Autoria, Rosângela Valentim. Reprovado por 8 votos contra e 1 voto favorável. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, parecer número 21-2022, sobre a emenda modificativa 05-2022, que altera o anexo consolidado do projeto de lei executivo, número 34-2022, Lua. Assunto, o anexo do projeto de lei, número 034-2022, passa a ter alterado a seguinte notação orçamentária. Órgão SEDUC, função 12, subfunção 368, educação básica, código 1033, ampliação de salas de recursos multifuncionais nas escolas, valor 50 mil. Autoria, Rosângela Valentim. Reprovado por 8 votos contra e 1 favorável. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, parecer número 22-2022, sobre a emenda modificativa 06-2022, que altera o anexo consolidado do projeto de lei executivo, número 34-2022, Lua. Assunto, o anexo do projeto de lei, número 34-2022, passa a ter alterada a seguinte notação orçamentária. Órgão Saúde, função 10, subfunção 303, suporte profilático, código 1078, implementação de unidade odontológica móvel, valor 100 mil reais. Autoria, Rosângela Valentim. Aprovação por 8 votos contra e 1 voto favorável. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, número 23-2022, sobre a emenda modificativa 07-2022, que altera o anexo consolidado do projeto de lei executivo, número 34-2022, Lua. Assunto, o anexo do projeto de lei, número 34-2022, passa a ter alterada a seguinte notação orçamentária. Órgão Saúde, função 10, subfunção 303, suporte profilático, código 1066, implementação de unidade odontológica móvel, valor 400 mil reais. Autoria, Rosângela Valentim. Aprovação por 8 votos contra e 1 voto favorável. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer, número 51-2022. Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Saúde, parecer, número 19-2022. Sobre projeto de lei executivo, número 21-2022. Assunto, programa Pornamesa, no âmbito de São Francisco do Conde. Aprovados por 8 votos favoráveis e 1 contra. Não houve mais matérias para a ordem do dia. Não houve vereadores inscritos. O presidente encerrou a presente sessão extraordinária, estando prevista a realização de outra sessão extraordinária em seguida, neste egrégio plenário. Para constar, mandou que fosse lavrada a presente ata, que eu, Ize de Oliveira Souza e Silva, lavrei, e também assinulou que a mesma seja aprovada. Plenário da Câmara Municipal de São Francisco do Conde, em 7 de dezembro de 2022. Ata lida, senhor presidente. Em discussão. Ata que acaba de ser lida. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam da forma regimental. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura das matérias constantes nos expedientes. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de registrar a presença também da vereadora Domingues do Sacramento e o vereador Mario Alvo Cruz do Amaral. Onze vereadores presentes. Senhor presidente, com o nosso cumprimento de estilo, gostaria de informar que a vereadora Rosângela Valentim, com motivo de fórum íntimo, encontra-se impossibilitada de comparecer na sessão extraordinária de hoje, 12 e 13 de dezembro de 2022. Certo? Do atendimento ao quanto referido. Desde já agradecemos a oportunidade em que renova o voto de estima e consideração. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Parecer de número 26 de 2022, sobre a emenda aditiva de número 02 de 2022 ao projeto de lei de número 34 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Francisco do Conde para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Autoria da emenda, vereador, é de Carlos de Almeida Vasconcelos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer de número 52 de 2022, sobre o projeto de lei de número 28 de 2022 do Poder Executivo, Dispõe sobre o fornecimento de benefício de tratamento fora do domicílio, TFD, a paciente e seus acompanhantes que necessitam de tratamento médico especializado de média e alta complexidade não disponível na rede pública. Autoria-chefe do Poder Executivo. Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Saúde, parecer de número 20 de 2022, sobre o projeto de lei de número 28 do Poder Executivo, parecer da mesma autoria da anterior. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer de número 53 de 2022, Sobre o projeto de lei de número 36 de 2022 do Poder Executivo e Comissão de Serviço Público, parecer de número 008 de 2022, Sobre o projeto de lei de número 36 de 2022 do Poder Executivo, Que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados públicos e servidores públicos municipais ativos, inativos, aposentados e pensionistas, da administração direta e indireta do município de São Francisco do Conde e do Instituto da Previdência Municipal de São Francisco do Conde e revoga a lei municipal de número 185 de 2011, de 4 de março de 2011, autoria-chefe do Poder Executivo. Lei das matérias do expediente, senhor presidente. Presidente, questão de ordem, senhor presidente. Solicito, baseado no artigo 122, inciso 4 do Regimento Interno desta Casa e do artigo 47 da Lei Orgânica, regime de urgência para os pareceres referentes à emenda aditiva número 02 de 2022 e dos projetos de lei número 26, 27, 28 e 36, todos de 2022, de autoria do Poder Executivo, ora lidos no expediente, e assim a dispensa de interdício de tempo para serem discutidos e apreciados em segunda e primeira votação, respectivamente, na ordem do dia desta sessão, tendo em vista a sua importância para o município. Em discussão, requerimento que acaba de ser lido. Em votação, senhores vereadores, concorda permaneça da forma regimental, aprovado por unanimidade. Não havendo matérias para expediente nem vereador inscrito para se tratar de sessão extraordinária, vamos para a ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes. Comissão de legislação, justiça e redação, parecer de número 45 de 2022, sobre o projeto de lei de número 26 de 2022 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alterar nomenclaturas de órgãos e unidades orçamentárias, instituir unidade orçamentária e proceder transposições de programações orçamentárias pelo total ou saldo do orçamento fiscal em vigor para o exercício financeiro de 2022, na forma que indique da outra providência. Autoria-chefe do Poder Executivo. Comissão de legislação, justiça e redação, ao parecer número 45 de 2022, sobre o projeto de lei de número 26 de 2022 do Poder Executivo, em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneça da forma regimental, aprovado por unanimidade. Comissão de legislação, justiça e redação, parecer de número 46 de 2022, sobre o projeto de lei de número 27 de 2022 do Poder Executivo, e Comissão de economia, finança e fiscalização, parecer de número 14 de 2022, sobre o projeto de lei de número 27 de 2022 do Poder Executivo, e Comissão de serviços públicos, parecer de número 006 de 2022, sobre o projeto de lei de número 27 de 2022 do Poder Executivo, que autoriza a doação de carteiras escolares antiga e em desuso para outros municípios do estado da Bahia e da outras providências. Comissão de legislação, justiça e redação, ao parecer de número 46 de 2022, sobre o projeto de lei de número 27 de 2022, assim também da Comissão de economia, finança e fiscalização, ao parecer de número 14 de 2022, sobre o projeto de lei de número 27 de 2022. Também da Comissão de serviços públicos, parecer de número 06 de 2022, sobre o projeto de lei de número 27, todos os projetos do Poder Executivo, em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam da forma regimental, aprovado por unanimidade. Comissão de economia, finança e fiscalização, ao parecer de número 26 de 2022, sobre a emenda aditiva de número 02 de 2022, ao projeto de lei de número 34 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Francisco do Conde, para o exercício financeiro de 2023 e das outras providências. Autoria da emenda, vereador de carros de Almeida Vasconcelos. Comissão de economia, finanças e fiscalização, ao parecer de número 26 de 2022, sobre a emenda aditiva de número 02 de 2022. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam da forma regimental, aprovada por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de registrar a presença também do vereador, Luiz Alberto Santana Cruz. Doze vereadores presentes, senhor presidente. Comissão de legislação, justiça e redação, parecer de número 52 de 2022, sobre o projeto de lei de número 28 de 2022, do Poder Executivo. E comissão de educação, cultura, bem-estar social e saúde, parecer de número 20 de 2022, sobre o projeto de lei de número 28 de 2022, do Poder Executivo. Dispõe sobre fornecimento de benefícios de tratamento fora do domicílio, TFD, a pacientes e seus acompanhantes que necessitam de tratamento médico especializado, de média e alta complexidade, não disponível na rede pública, autoria-chefe do Poder Executivo. Pareceram da mesma autoria, senhor presidente. Comissão de legislação, justiça e redação, ao parecer de número 52 de 2022, sobre o projeto de lei de número 28 de 2022. Assim também, da Comissão de Educação, Cultura e Bem-Estar, Social e Saúde, ao parecer de número 020 de 2022, sobre o projeto de lei de número 28 de 2022, ambos do Poder Executivo. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneça da forma regimental. Aprovado por unanimidade. Comissão de legislação, justiça e redação, parecer de número 53 de 2022, sobre o projeto de lei de número 36 de 2022, do Poder Executivo. E comissão de serviço público, parecer de número 008 de 2022, sobre o projeto de lei de número 36 de 2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados públicos e servidores públicos municipais ativos, enfrentados e pensionistas, da administração direta e indireta do município de São Francisco do Conde e do Instituto da Previdência Municipal de São Francisco do Conde, e revoga a lei municipal de número 185 de 2011, de 4 de março de 2011. Comissão de legislação, justiça e redação, parecer de número 53 de 2022, projeto de lei de número 36 de 2022, assim também, da comissão de serviço público, parecer de número 08 de 2022, sobre o projeto de lei de número 36 de 2022, ambos do Poder Executivo. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneça da forma regimental. Aprovado por unanimidade. Encerra a matéria da ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais matéria, e por se tratar de uma sessão extraordinária, declaro encerrada a presente sessão, em tempo que convoco a todos para uma próxima daqui a 10 minutos. E para mais uma sessão, eu vou dizer, e a partir do dia de novembro, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, Obrigado.